Olha só pessoal, que dica maravilhosa que eu vou dar para vocês hoje, olha que coisa mais linda, olha esse brilho aqui, olha isso, olha como está linda e brilhosa essa fal, olha só, olha isso, olha, ó, meu Deus, olha isso. E aqui eu passo nas minhas plantas, passo também nas folhagens, olha que coisa mais linda, olha isso aqui, olha o brilho que dá nas plantas, gente, é impressionante, olha isso, gente, a enjega fica lisinha, escorregando, vocês querem saber o que eu faço para essas folhas ficarem assim, brilhosa? Simples, isso aqui, ó, café, é o cafezinho mesmo, aquele café que já está frio lá na garrafa, eu vou lá e pego e vou passar nas minhas orquídeas e agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá bom pessoal? Olha só, essa aqui, ó, você vê, a gente vai borrifar, eu borrifo alguns, né, adubos foliar e as folhas às vezes ficam assim, ó, branquiçada, olha essa aqui perto, deixa eu pôr essa aqui perto para você ver a diferença, ó, ó, essa aqui e essa, tá vendo? Essa aqui tá meio embranqueçada, ó, meio branca e essa tá brilhando, olha só, que linda, então, gente, vou te mostrar o que eu faço. Ó, você vai pegar algodão, o algodãozinho aí da sua casa, você vai pegar o pedacinho aí de algodão, né, pedacinho até mais ou menos, aí você vem aqui, ó, no seu copo de copinho de café, você vai molhar ele, ó, no café, tira o excesso do café e pronto, gente, você vai passar nas suas plantas, nas suas folhas aí das orquídeas, mas você pode passar em todas as suas plantas, folhagens, porque a coisa mais linda que você pensar fica. É muito bom, e só que tem uma outra dica, você primeiro vai lavar as suas orquídeas, você vai jogar água, na hora que você for regar, você joga bastante água, eu jogo bastante água aqui, eu joguei nela com muito, assim, com a mangueira, né, para sair toda a terra, porque aqui mesmo, na minha região, eu moro no sul do Tocantins, tá ventando demais, e muita terra, elas estavam todas, só a terra quando eu cheguei aqui, aí lavei, né, joguei bastante água nelas, reguei, e agora eu tô passando, você vai passar, ó, já vendo aí o brilho que fica? Gente, é muito bom, fica lindo demais seu orquídeo, você passa em todas as suas orquídeas, pode passar em qualquer orquídeo, ó, eu passo até no, ó, só eu não gosto de passar na parte de baixo das plantas, eu não gosto da folha aqui, ó, nessa parte aqui não, eu não passo, eu passo só na parte de cima, não tem necessidade de você passar na parte de baixo não, e pronto, gente. Isso aqui eu aprendi com a minha mãe, ensinada mãezinha minha, ela fazia isso aqui demais, e falava, a Dani vai passar nas folhagens, ela tinha muitas folhagens, e tá aí, ó, pronto, olha que coisa mais linda, olha isso, e é isso, tá, o vídeo é curto, só para mostrar para vocês essa dica maravilhosa, tá bom, pessoal? Então, desde já agradeço a vocês, tá, fiquem todos na paz, e até o próximo vídeo, pode perguntar que eu estarei respondendo, tá, beijo!